Olá tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar a barra degradê no cabeçalho do seu tema Waterhouse Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify Por isso já estamos aqui em shopify.com E dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza Então basta você acessar a sua loja Shopify E agora já dentro no painel de controle do Shopify o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral E vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual Então nós iremos clicar em cima dela Com isso seremos direcionados pra página de temas do Shopify E o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse Então aqui o Waterhouse ele já vai constar como tema atual Então vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar Com isso seremos direcionados pra página de personalização do nosso tema E aqui o que iremos fazer é ir no lado esquerdo na barra superior E aqui vai ter um botão com ícone de três pontinhos Nós vamos clicar nela Aparecerá um menu com algumas opções e nós vamos clicar no botão editar código Então seremos direcionados para a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse E o que iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral Aqui vai ter diversos arquivos do nosso tema E logo acima vai ter a barra de pesquisa Então vamos simplesmente clicar na barra de pesquisa E digitar a palavra Reader Que é cabeçalho em inglês Então basta você digitar que nem está no vídeo Reader E nós vamos ver o arquivo chamado Reader.liquid Então basta clicar Com isso então o arquivo vai ser aberto E todo esse script é o script do nosso cabeçalho Então aqui a gente vai clicar em qualquer área desse script Em onde fica o código Vamos clicar em qualquer área E após clicar no nosso teclado nós vamos digitar Ctrl F Então basta apertar a tecla Ctrl mais F E ele vai abrir uma barra de pesquisa embaixo E aqui embaixo na barra de pesquisa onde está escrito Finding Você vai escrever barra Então vai colocar o símbolo de barra Em seguida digitar a palavra Section Então basta você digitar barra Section Que nem está mostrando no vídeo E após digitar basta dar um Enter Com isso então vai ser localizado essa palavra Barra Section aqui no nosso arquivo E para colocar a barra degradê Nós simplesmente vamos vir no final dessa tag Onde está escrito barra Section Clicar no final da linha E apertar o Enter três vezes para pular três linhas Com isso então agora a gente já dá um espaço aqui No nosso arquivo Onde nós vamos estar inserindo o script da barra degradê E para nos auxiliar nessa configuração Eu deixei aí na descrição o link dessa página aqui do suporte host to be Então aqui a barra degradê o script do Shopify Então aqui vai mostrar o script da nossa barra E o que você vai fazer é simplesmente clicar no botão Clica aqui para copiar o script Então basta clicar e automaticamente o script já vai para o seu Ctrl C Com isso podemos voltar para o nosso arquivo E aqui no arquivo basta você na linha que pulou e deixou em branco Dá um Ctrl V para colar o nosso código Então esse aqui é o código Tem a tag de início do código e fim do código Então esse aqui é o arquivo da nossa barra degradê Se a gente vir e salvar esse arquivo Para isso basta vir no lado direito superior No botão salvar Então basta você clicar e salvar Agora a gente pode acessar a nossa loja Então já deixei a minha loja aqui E vou recarregar a página Ele já vai mostrar a barra degradê Abaixo do meu cabeçalho Então você pode ver que tem a barra degradê Essa barra aqui seria mais um aspecto de arco-íris Porém você pode mudar a cor dela E eu vou mostrar para você como alterar a cor Para alterar a cor é muito simples Aqui tem um site para alterar a cor degradê No caso na próprio site do host to be Basta você clicar no link e acessar a página do cssgradiente.io E nessa página você pode configurar o gradiente como preferir E o que você vai fazer é que ele vai aparecer então A barra com as cores do degradê que você vai escolher Então o que você vai fazer é selecionar O primeiro opção onde mostra a cor marcada E você pode alterar a cor por aqui pela barra de aspecto da cor E também selecionar o quão mais clara ou mais escura essa cor vai ser E você pode fazer isso com todas as cores disponíveis E se quiser adicionar uma cor basta clicar em qualquer área aqui da barra Que ele vai liberar um campo para a gente poder alterar a cor E o que você vai fazer é simplesmente selecionar e desenhar a barra Deixar a barra colorida conforme for do seu agrado E conforme as cores que você desejar Após você mexer na barra e deixar como você quiser O que nós vamos fazer é vir um pouco abaixo Então após deixar eu quero a minha barra dessa coloração que está aqui Basta vir abaixo e abaixo vai ter a opção de css E aqui nós vamos vir Vai ter a segunda linha chamado background linear traço gradiente Aqui vai aparecer 90 deg E a partir do 90 deg que onde está vai aparecer o texto RGB Ou RGBA nesse caso aqui E simplesmente você vai selecionar tudo o que tiver aqui E vai copiar até o final da linha Então você vai copiar onde está começando o RGBA E vai selecionar até o final da linha E aqui no final da linha você selecionar essa parte de texto Ela pode ser maior se tiver mais cores Você vai dar um CTRL C para copiar E agora vamos voltar lá na nossa edição do arquivo E aqui na edição no meio vai ter um texto chamado Início alteração da cor do degradê Uma linha abaixo Começa com RGB também E depois fim alteração da cor O que você vai fazer é simplesmente vir Na linha onde está o início e o fim Tricar nela e selecionar até o final dela E deletar E após deletar vai ficar ali em branco Você vai dar um CTRL V para colar o código Que foi copiado lá do site CSS Gradient Feito isso mais abaixo tem outro texto chamado Início alterar a cor do degradê E você vai fazer exatamente igual Então entre na segunda alteração do início e fim da alteração da cor Você vai selecionar a linha do meio que começa com RGB Vai arrastar até o final e vai deletar essa linha E com isso então a linha ficou em branco E você vai dar um CTRL V para colar Ou seja, a gente fez a alteração então Na primeira linha onde estava começando com RGB E na segunda linha onde estava começando com RGB Assim alterando a cor da minha barra Então eu vou vir novamente do lado direito Superior E clicar em salvar Após salvar Se eu voltar no meu site e recarregar a página A barra degradê manteve Porém agora ela alterou a cor Conforme eu configurei Então claro Aqui no caso eu botei apenas cores aleatórias Então ele não ficou muito visível Porém a barra foi alterada Eu vou deixar os códigos que estavam anteriormente Então eu vou voltar Dar um CTRL Z para voltar E depois salvar a alteração E com isso agora o meu site está com a barra degradê corretamente No nosso cabeçalho pelo tema Waterhouse Então esse foi o vídeo Eu espero que ele tenha lhe ajudado Se lhe ajudou eu peço que por favor Deixe seu like nesse vídeo E se inscreva no canal Para estar apoiando nossos tutoriais Nos vemos no próximo vídeo E tchau